Música Esporte Vida 92 Com mérito, parabéns Daniel Daniel fala aqui de sua atitude Logo, apesar da derrota, logo após o jogo Você cumprimentou todos os companheiros da outra equipe É independente da derrota, da vitória Todos são amigos aí do futebol E é isso aí Aí, sabe as palavras Então tá aqui representando a Liga de Futebol O nosso amigo Nego Caixinha Entrega aqui a Daniel O que eu vi de jogar hoje Deve ter sido que está aqui no campeonato todo Pra mim hoje ele foi o melhor do jogo E foi eleito o melhor jogador da competição Parabéns Daniel Parabéns, uma salva de palmas aí Muito bem, Boca Feliz aquele que joga E aquele também que está aqui Lá de fora do torcedor Parabéns você A sua equipe De Juca Rosa Parabéns que vocês Perderam a equipe Mas gostou raça É assim que é o futebol É raça Lá no campo Obrigado aí Thiago Também que Faz parte também do Do esporte Obrigado 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 Boca Parabéns Obrigado E consequentemente Se o gol foi bonito ou não O importante foi A gente Chegar na final E perdemos aqui Mas perdemos jogando Os grandes nomes do futebol de Anápolis No passado Como jogador profissional E hoje Diretor da Liga de Futebol Atual Campeão do Inter-Municipal Alexandre Jota Agradecer Que fez esse campeonato Que é o Lando É difícil fazer campeonato Chegou duas boas equipes na final E Juliano Que é um craque aqui da cidade Dá por merecidos Esse artilheiro do campeonato Ok Juliano Parabéns Parabéns a toda Organização do campeonato Tica Rosa Isso é um privilégio É onde Nessa quinta vez Artilheiros Isso é um prazer Nessa quinta vez A região Que é isso que faz parte Da nossa vida Parabéns a todos os organizadores Do campeonato De Juca Rosa Esse campeonato de Juca Rosa É de suma importância Vamos manter Esse campeonato Porque Ailton Fazia isso aqui Com o maior coração O maior sentimento Queria parabenizar A Thiago A Vela Ao próprio Mando Ao Luciano do Esporte E você Jota Pela essa cobertura maravilhosa E dizer que agora Tem que memorar Esse aqui Era de Leandro Cheguei e roubei agora Vamos convidar o Carinhos Da 104 FM Vinda com a irmã 104 Carinhos aí representando Também Os esportistas Elatoritanos Carinhos Parabenizar a competição Dizer que todos Somos vencedores E foi uma partida legal Com tranquilidade E Entregar aqui O troféu Tinha Destaque Destaque do campeonato Nosso querido Hulk Medicinamente Joga muita bola Joga fácil Lembrando que é o destaque Do jogo de hoje Do campeonato todo Foi o Daniel Luciano Hulk Eu quero só agradecer A família Esperança A nova Esperança Quer dizer que a gente Começa sozinho Todo mundo entra Parabéns Agora só de novo Foi artilheiro De muitas outras competições Fazendo entrega Da premiação Luquinha Queria parabenizar a todos Pela organização Lando Que não é fácil Fazer um campeonato Deste E está entregando Troféu de goleiro Menos vazado Da competição Gratificante Parabéns Aí Luquinha Parabéns Eu só quero agradecer A família Do Esperança Por estar trazendo A gente de Itapabim Para jogar aqui E eu só tenho Agradecer só Obrigado Obrigado a todos Com imensa Gratificação De estar aqui A gente Fazendo assim Essa final Tão esperada Do campeonato Juca Rosa Eu quero agradecer O público De Juca Rosa Que sempre Abraça Esse campeonato Os desportistas Que participam Do campeonato Parabenizar Nova Esperança Juca Rosa Que isso aqui É pra gente incentivar Cada vez mais O esporte Dentro da nossa cidade Eu fico feliz Quando vejo O final dessa Acabar aí Todo mundo Dando as mãos E acreditando Que nosso esporte Pode cada vez Melhorar Agradecer O prefeito Flávio Baioco Por ter Ajudado a gente Terminar o campeonato Juca Rosa Um compromisso Que foi Do prefeito Roberto Oliveira Mas Baioco Abraçou essa causa E ajudou a gente Fazer o campeonato Juntamente com Vela Que é um cara De um coração Grande Que sempre Ajuda No esporte Anapolitano Então muito obrigado A todos E parabéns Ao campeão Parabéns Professor Jaime Um baluarte No esporte Anapolitano Um grande profissional Na área E Essa medalha É digna Da sua pessoa E também Como profissional Jardim Braga Acima de tudo Agradecer a Deus Aqui eu me lembro Muito bem Quando eu cheguei Aqui Na torre de Jamaica Em Missa Brasil Pelo nosso amigo Irmão Vela E foi aqui Que começou Aquele trabalho Que antes É aquilo que começou Através do seu Ailton Que Deus tem Bom lugar É eu dedicar Essa medalha Primeiramente A Deus Por ter dado Força Para chegar aqui De forma invíquida A esse grupo De homens De batalhadores De guerreiros Se não fossem eles A gente não Jamais Estar aqui A vela Amigo irmão A você Tiago Vai Abenizar A todos Os organizadores E que Viva o esporte E que Cada vez mais Possamos estar olhando Os filhos da terra Valorizando a perda da casa É pra isso que servem Esse campeonato Muito obrigado A todos vocês Essa figura Humana Espetacular Tá aqui também Pra receber O troféu De campeão Você também aqui Por favor Giovanni Cadê o time Do Jota Rosa Vem cá Galera toda Vem cá Vem pegando aqui As medalhas De vocês Por favor Pode vir Pode se aproximar Recebendo o Bebano Isabelão As medalhas Vocês que Embora estejam Levando as medalhas De prata Mas vocês também São atletas De euro Chegando a esta Grande decisão Com esse mérito É Thiago Fabio É um cara guerreiro Que a gente precisa De pessoas como você Pessoas como os atletas Aqui Do Jota Rosa Agradecer a Lando Um cara batalhador Um cara guerreiro O time adversário Do nosso Porque Nosso time é batalhador Nosso time é guerreiro Eu estou dizendo Que os seus não é Mas Cada um aqui Tem uma história de vida Eu queria muito Ser campeão hoje Porque eu batalho Sete anos Nessa luta Para ser campeão Eu não consegui Mas eu vou sair Aqui de cabeça erguida E eu peço O time do Juca Rosa Que não desmonte não Continua a base Mas para o time Continuar Depende de cada um De vocês Porque quem paga A inscrição Do campeonato De vocês Não é vereador Não é patrocínio nenhum Não Vocês Cada um Atleta do time Do Juca Rosa Que deu 15, 20, 30 reais Para a gente pagar a inscrição Eu só tenho a agradecer A vocês E Cidenei É uma honra Jogar com vocês O time do Juca Rosa É uma honra E parabenizar A equipe Do Nova Esperança E desculpa Qualquer coisa A equipe Recebendo aqui O troféu Do Superintendente Cidenei Eu acho que é o que tem Muito que agradecer A minha Pela oportunidade Sabe É Está emocionado Ele se emocionou Parabéns Parabéns A galera Aí Meu irmão Esse troféu Aqui Erguido pelo Cidenei Erguido Com muita honra Muito time Aqui ao lado Do Cidenei Juntos Juntos menties Aí ao lado Do Cidenei Sai bem Na feta Aqui é o que? Vom 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 Alme Oh O Vamos ouvir Aqui O Velha Vamos O O Quem O O O O O O campeão voltou Beleza, beleza O Daniel vai entregar nas medalhas Vamos ver o que tem a dizer para Esse baluarte do esporte de Amápolis É, Peneira, quero agradecer a Maurício Agradecer a você Que joga aqui no Balastro Aqui no domingo desse maravilhoso Agradecer a Dacia Kemp Agradecer ao Júlio Carro Estou feliz, me sinto em casa E esse aí futebol é isso E pode contar comigo ano que vem, é o Júlio Agradecer a Thiago Agradecer a Tô, a Alando A todos os valores de esporte, obrigado Está aí, grande vela Entregando de campeão A felicidade é muito grande Não mais que merecido Pela luta que nós tivemos Eu queria chamar o professor Jair Braga aqui, por favor Toda a galera aqui Relutando de campeonato Ele está aqui A felicidade que nós fizemos pelo campeão Agradecemos também a equipe que jogou contra a gente Uma boa equipe Mas sabe que só um que pode ser campeão E graças a Deus Deus nos abençoou Viemos aí, pacificando de fase em fase Viemos para a final Conseguimos vencer mais uma vez campeão Aí, as palavras do Jair Braga Vem para a parte Convidar aqui o Alex Alex Convidar aqui o Alex Para receber aqui a medalha Nas mãos do Jair Braga Parabéns aí, time campeão Vem para as suas festas Com tranquilidade e paz Parabéns Vem para as suas festas 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 Obrigado.